Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Arantes, eu sou um autor e escritor desse livro A Jogada que trata sobre a teoria dos jogos aplicadas à economia, administração e várias situações do cotidiano, educação e o vídeo de hoje é especialmente dirigido para você que é um gestor da área de educação no Brasil para a gente conversar um pouquinho sobre como você pode ajudar a sua instituição a sobreviver a esse período crítico que a gente está passando e que certamente a maioria das instituições de ensino que estão aí hoje no mercado não vai conseguir sobreviver se não se adaptar radicalmente aos tempos que virão após essa pandemia. Ontem eu gravei um vídeo mencionando que houve uma queda de cerca de 50% no número de matrículas ao longo desse ano comparado aos anos anteriores dentro das universidades, dentro das faculdades e outras instituições de ensino e eu acredito que essas instituições não verão mais esses índices de matrículas voltarem ao que eram antes depois desse período da pandemia porque muitas e muitas famílias, muitas pessoas descobriram o potencial as possibilidades, as oportunidades para formação, para estudo e educação remota e realmente isso coloca uma barreira para a continuação de modelos que eu acredito que também já estavam muito defasados, muito atrasados não é só no Brasil, em todo o mundo e principalmente no primeiro mundo existe uma bolha que se comenta sobre a dívida estudantil, sobre as instituições de ensino e como esse modelo presencial de educação pode realmente ser um castelo de cartas que esteja prestes a colapsar antes de entrar um pouquinho em como eu vejo uma solução para isso deixa eu contar para você um pouquinho da minha trajetória e o que me motivou a dedicar sete anos da minha vida ao desenvolvimento desse ferramental que hoje a gente está disponibilizando no mercado esse know-how que hoje a gente também tem para oferecer e dividir com as instituições de ensino do Brasil eu tive um privilégio, uma oportunidade que poucas pessoas no mundo, poucas pessoas no Brasil tem que foi de fazer a minha graduação, a minha formação superior dentro de uma universidade de alta qualidade e totalmente pública, eu não paguei, minha família não pagou o custo dessa formação e a minha família tinha condições de custear, de financiar esse estudo para mim e na verdade eu não ocupei apenas uma vaga, eu ocupei duas porque eu fiz dois vestibulares, o primeiro para a economia e o segundo para a administração e com isso eu acredito que trouxe da graduação, desde quando eu me formei em 2011 uma sensação de dívida com a sociedade, de tentar de alguma forma, de me dedicar de alguma forma a retribuir o que eu havia recebido ali sem qualquer compromisso de devolução para a sociedade daquilo que foi investido em mim e nas últimas semanas, se você acompanha o nosso canal a gente trouxe algumas novidades que eu acredito que elas estão finalmente fechando esse ciclo de desenvolvimento de novos conceitos e metodologias e que talvez sejam o futuro desse setor daqui para frente com base em várias experiências que eu pude ter e dentro da universidade, enquanto eu ainda estava na graduação eu tive também uma experiência que me introduziu num campo que eu nunca mais quis sair que foi o campo da inovação muito da inovação que é produzida no mundo vem da pesquisa na academia e eu trabalhei em uma instituição dentro da Universidade de Brasília dedicada a isso, uma espécie de incubador, uma aceleradora e desde essa experiência eu trouxe algumas ideias e meio que uma obsessão por resolver esse problema como fazer com que o ensino superior brasileiro consiga produzir mais tecnologia, mais resultados para a sociedade mais soluções para a sociedade do que apenas papel do que apenas documentos que só servem para comprovar que aquele aluno que recebeu anos de investimento da sociedade tem bom domínio da língua portuguesa consegue escrever um texto científico estruturado e depois colocar isso na gaveta e produzir profissionais para o mercado que o mercado já não absorve, não tem interesse em absorver e cidadãos que não têm condições ou não têm as habilidades para produzir o próprio emprego ou seja, não têm a capacidade de empreender e isso é um problema que eu acredito que precisa ser resolvido agora imediatamente para que a gente possa ainda sonhar com algum futuro para o Brasil e a solução para esses problemas eu acredito que a gente já encontrou assim como as comprovações de que esse sistema é eficaz, ele funciona então, em uma palavra, a solução é a gamificação isso você já não deve mais desconhecer porque muitas e muitas cabeças estão falando sobre a gamificação mas como aplicar isso realmente no processo de ensino ainda é uma incógnita porque são infinitas as formas de aplicação mas a gente desenvolveu uma ferramenta que também permite infinitas possibilidades e formas de aplicação e talvez seja a síntese realmente do que é necessário para reinventar as instituições de ensino daqui para frente então, a ideia, a síntese da ideia de como elas devem funcionar é realmente deixarem de serem escolas que vendem as aulas, que vendem a informação, o conhecimento a exposição daquele conhecimento para se transformarem em instituições capitalistas no sentido do conhecimento, no sentido científico ou seja, não mais apenas entregar um conhecimento a fundo perdido e sem compromisso de retribuição do aluno mas sim dar acesso a um conhecimento que o aluno depois precisa ter o compromisso de retribuir para a organização, até mesmo para que ele valorize de verdade esse conhecimento e essa oportunidade que ele está recebendo e aproveitar a trilha de formação desse aluno como uma trilha de aceleração de um projeto como já funciona nas aceleradoras de startups em alguns fundos e corporações que possuem esse tipo de dispositivo de inovação interna mas que coloquem o trabalho de conclusão de curso a monografia ou seja o que for como um momento de lançamento de um novo empreendedor no mercado que pode usar esse trabalho de conclusão de curso como uma oportunidade para apresentar à sociedade uma visão de negócios uma visão de uma solução ou de um produto ou mesmo de uma pesquisa científica, é óbvio mas é um momento de lançamento desse empreendedor desse novo projeto e toda a trilha de formação desse aluno portanto ela passa a ter um propósito que é a realização do sonho dele muito mais do que entrega de um canudo de um diploma que depois vai permitir que ele tenha empregabilidade, uma suposta empregabilidade a ideia é que esse lançamento seja realmente a banca avaliadora de investidores que vão avaliar se esse projeto se essa solução está pronta para vir ao mercado e solucionar problemas da sociedade ou se precisa de um pouco mais de polimento de aperfeiçoamento para isso e recentemente também a gente viu uma das nossas usuárias ou especialistas uma das alunas do curso hoje de formação do Instituto A Jogada apresentar uma tese onde ela ela demonstra os resultados obtidos num evento digital que ela coordena há 10 anos por causa de uma disciplina que ela ministra na Federal de Minas Gerais e que ao longo desses 10 anos viu um crescimento e se transformar no maior evento do mundo na sua área entre outras coisas por causa da aplicação da gamificação e da metodologia jogada com uma ferramenta de planejamento e coordenação das atividades desse evento esse evento hoje ele alcança um número de 43 mil visitantes e o que seria aí quase meio estádio de futebol da Copa cheio e tem 3.500 participantes e também cresceu em número de trabalhos apresentados graças a essa utilização das estratégias da gamificação no processo de envolvimento dos alunos então a professora Ana Cristina que apresentou esse trabalho ela está apresentando também com isso uma tecnologia de como realmente é possível você engajar envolver e aumentar a produtividade mesmo que funcionando remotamente porque é como ela fez ela conseguiu fazer ao longo desses anos esse projeto dela funcionar e diga-se de passagem linguística que não é um tema das massas não é um assunto que que a grande maioria das pessoas tem qualquer conhecimento ou interesse ou relação então se ela teve esses resultados é possível que alguém tenha resultados até melhores em outras áreas e essas duas ideias juntas a jogada e no ensino remoto a ideia do RPG como uma solução para ensino remoto e o banco do conhecimento como um modelo de financiamento do estudante e de preparação do estudante para ser um empreendedor talvez seja a solução que possa salvar a sua instituição de ensino desse período que daqui pra frente vai ser o novo normal que é a debandada de alunos não haverão mais alunos e escolas como haviam antigamente e a razão disso é realmente o momento a era digital que nós já vivemos estamos em 2020 quase em 2021 já no período no ápice do século XX das transformações que esse século está nos trazendo e o Instituto A Jogada e todos esses anos que eu me dediquei a essa iniciativa a esse projeto principalmente como um pesquisador para viabilizar essa solução é uma organização que pode agora ajudar a sua instituição a aplicar esses conceitos que são muito oriundos desse setor da inovação da tecnologia das aceleradoras e que possui um know-how que vai precisar fazer parte das instituições de ensino principalmente superiores daqui pra frente então entre em contato com um dos nossos consultores se você quiser trazer um pouco dessa experiência e desenvolver um pouco desse know-how dentro do seu setor dentro da sua instituição e avalie ser um dos nossos alunos um dos nossos play masters um dos nossos consultores certificados se você deseja ter esse conhecimento e ser um replicador dessa metodologia dentro de qualquer tipo de ambiente então fica aí esse convite fica esse chamado esse alerta também para que as instituições de ensino se renovem que elas ouçam esse chamado porque realmente não haverá mais espaço daqui pra frente para escolas que não aprendem que não conseguem realmente perceber a mudança dos tempos e a mudança das ferramentas de comunicação de produção e de interação entre as pessoas e de interação com o conhecimento e a escola daqui pra frente a universidade daqui pra frente ela vai ter que se reinventar e pra ontem se ela quiser continuar existindo as que quiserem continuar existindo então essa é a minha mensagem de hoje eu agradeço você que assistiu até aqui e a gente segue se comunicando aí nas redes deixe seu comentário suas perguntas aqui embaixo que a gente responde todas valeu pessoal um abraço tchau 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 tchau